Mais uma aqui, a Executiva Nacional do PT decidiu hoje iniciar uma ofensiva contra o governo Jair Bolsonaro na Justiça. O ex-juiz Sérgio Moro e a deputada Carla Zambelli também serão alvo. No Supremo Tribunal Federal, o comando do partido decidiu apoiar o mandado de segurança coletivo que a oposição prepara contra a nomeação do novo diretor-geral da PF indicado por Bolsonaro, Alexandre Ramagem. Falamos sobre ele agora há pouco. Além disso, o PT informa que ingressou com uma notícia crime contra Moro e também Bolsonaro na alta corte com base nas denúncias feitas pelo ex-ministro em entrevista na qual anunciou que deixaria o governo. Moro afirma que Bolsonaro deseja interferir no trabalho da PF. A orientação da Executiva do PT é para que deputados estaduais e presidentes de diretórios locais ajuizem ações populares em primeira instância contra nomeações do ministro da Justiça e do novo diretor da Polícia Federal. Vou passar então a bola para você, Zé Maria Trindade. É, até a guerra jurídica. É uma guerra cruel que se trava aí em torno das indicações. Eu desde o início, eu acho muito danoso a democracia e a vida do país, essa história de misturar poderes. Na minha opinião, não tem nada mais claro, não tem nada mais característico do poder executivo do que nomear, nomear ministros. Aliás, é o primeiro ato do presidente da república depois da posse. Ele assina o livro de posse e em seguida ele assina a posse dos ministros. Quando o ministro chega no ministério, que tem aquela transmissão de cargo, quando ele chega, assume a primeira atitude, nomear os seus principais assessores. Porque só pode tomar decisões quem é nomeado e tem o nome no diário oficial, senão seria usurpação de poder. Então, o Supremo Tribunal Federal, e já tem precedentes, é o caso da Cristiane Brasil e do ex-presidente Lula, que são dois casos extremos. Mas o Supremo decidir se o presidente da república pode ou não nomear ministros e chefes, e uma lei regulamenta exatamente a competência do presidente, chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, é a usurpação do poder. Mas existe essa guerra, e essa guerra jurídica, que está sendo travada, ela desce a outros tribunais. Eles vão entrar no Supremo, vão entrar no Tribunal Regional Federal, numa espécie de guerrilha jurídica. Me disse o ministro, inclusive, que essa guerrilha jurídica desce a CPF, ou seja, entra na justiça, não contra o ministro, mas com o CPF do ministro, ou seja, particular, e ele fica respondendo aquele processo só para causar dano. Isso é o uso da justiça de forma desleal, né? Isso aí é judicância de má fé, ou seja, usar a justiça para ataque político. Então, esta é uma das guerras que o presidente está enfrentando neste momento, a guerra jurídica. Por outro lado, a guerra política está comendo solto. Muita gente que hoje diz que não quer o impeachment está analisando ali o que pode levar do governo. Muito bem, ainda seguindo com o tema da Executiva Nacional do PT, que resolveu de forma absolutamente oportunista iniciar uma ofensiva contra o governo Jair Bolsonaro na justiça, e também juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro Sérgio Moro, além da Carla Zambelli. Augusto Nunes, quero então a sua opinião. Nessas horas aparece essa entidade chamada Executiva Nacional do PT. É brincadeira, né? Se você gritar um esteja preso ali, o pessoal pode sair em desabalada carreira, né? Só essa observação eu faço para mudar de assunto e esquecer a Executiva do PT. É o seguinte, o erro que o Sérgio Moro cometeu naquela entrevista, naquele depoimento que ele deu na sua despedida, em que ele anunciou que pediria demissão, foi a avaliação equivocada que ele fez do desempenho do PT, dos governos do PT em relação à direção da Polícia Federal e ao Ministério da Justiça. O primeiro ministro da Justiça do Lula foi o Márcio Tomás Bastos. Ele controlou a Polícia Federal o tempo todo. O tempo todo. Ele ficava ali, o Paulo Lacerda, que era diretor-geral da Polícia Federal, ele conversava diariamente com o Márcio Tomás Bastos. Depois, durante o governo Lula, o segundo ministro, se eu não estou enganado, que foi o Tarso Genro. O Tarso Genro, para ficar num caso, foi quem segurou no Brasil o Cesare Batiste. E, para citar dois casos, foi ele quem deportou os pugilistas cubanos em 2007, que tentavam escapar para a liberdade, aproveitando a realização dos Jogos Pan-Americanos no Rio. E ele deportou para Cuba, prendeu e deportou. O Lula pediu que o Paulo Lacerda, determinou que o Paulo Lacerda subisse a direção da ABIN, ele estava insatisfeito, insatisfeito com a direção da ABIN, e nomeou o cara que ele queria, lá para a Polícia Federal. Então, o Sérgio Moro errou, o Lula interferiu na direção da Polícia Federal, dos rumos da Polícia Federal, ele tentou interferir. A Dilma não conseguiu, porque o ministro Zé Eduardo Cardoso, ele fez o possível, ele não conseguiu. E, a certa altura, ele percebeu que não devia nem tentar, porque ele foi pressionado pelo Lula e por toda essa executiva do PT, para que fornecesse informações sobre futuras operações da Polícia Federal. Então, uma coisa é você respeitar a autonomia da Polícia Federal, outra coisa é não conseguir acabar com essa autonomia. Foi o que aconteceu. Então, a Executiva Nacional do PT tem tanto direito, está tão qualificada para opinar sobre isso, quanto a Dilma para falar sobre a língua portuguesa. Não tem nenhuma, nenhum cacife, não tem moral para falar sobre isso. O bandido não pode opinar sobre a polícia, começa por aí. Muito menos sobre justiça. Se eles são fora da lei, por que eles vão dar palpite sobre justiça e polícia? Estão liminarmente desqualificados.